Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área! Muito bom dia! Você está na Bradesco Esportes FM? A rádio do seu esporte! Esse é o Nossa Área, primeira edição. Eu sou o Juan Rodrigues e juntamente comigo e todos aqui da Bradesco Esportes FM vamos até às 11 horas da manhã com muito do seu clube de coração na rádio do seu esporte. Conto com a produção de Vitor Cunha, além da interatividade aqui na Bradesco Esportes FM. Falaremos do seu clube de coração, teremos convidados especiais e muito na Bradesco Esportes FM. Além da sua participação torcedor, através das nossas redes sociais. Seja bem-vindo! Esse é o Nossa Área, primeira edição, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E seguimos agora para os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM. Começando com o diário Lance, reforçado. Torcida abraça Vasco e faz fila por ingresso. Já são mais de 30 mil vendidos. E o Maracanã estará lotado para o jogo do acesso no sábado. Jornal O Dia. Promotor pede prisão de Neymar. Pena sugerida pelo MP da Espanha é de dois anos por corrupção nos contratos com o Barcelona. Pai e mãe do jogador também tiveram prisão pedida. Jornal O Globo. Impedido. Tribunal 1 a 0. Promotoria pede dois anos de prisão para Neymar. Por fraude fiscal. Crack joga bem. Barça vence o Celtic. Jornal Metro. Chape segura empate dramático. E vai a final da Sul-Americana. Sites agora em destaque na Bradesca Esportes FM. Começando com a ESPN. São Paulo quer se dão. Goleiro se empolga e pode deixar o Botafogo. Portal da Band. Torcida do Vasco protestará contra o Eurico no Maracanã. Globesport.com. Cartada com dobradinha. Parceria entre Flamengo e Fluminense. Entrega proposta por Maracanã. E já se vê como favorita. Lancinete. São Paulo. Goleiros do Aldax agradam Sene. E clube procura-se dão. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo. Aqui na Bradesca Esportes FM. A rádio do seu esporte. Nossa área. Na Bradesca Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesca Esportes FM. A rádio do seu esporte. Vamos começar com o destaque da equipe do Flamengo. Que chega com o Nicolas Freitas. Flamengo segue a sua preparação para o jogo de domingo contra o Santos. Novamente no Maracanã. Esse jogo acontece às 5 horas da tarde. Discurso de todos os jogadores e da comissão técnica. É que se consiga dois triunfos nos próximos jogos contra Santos e Atlético Paranaense. Para que o Flamengo consiga pelo menos a segunda posição no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Vasco da Gama por aqui. Informações com o Ranieri Bordes. E o Vasco da Gama segue preparação visando o confronto contra o Ceará sábado no Maracanã. Diretoria coloca preços promocionais de ingressos que partem de 10 reais e o ingresso mais caro custando 30. Na expectativa de ter o Maracanã lotado apoiando o Vasco no confronto mais importante desta temporada. Atacante Ederson segue trabalho intensivo de recuperação. Ele que tem um edema na coxa esquerda. Ainda há dúvida para este confronto no final de semana. E agora é hora do Botafogo por aqui. Informações com o Thiago Esteves. Após a confirmação da necessidade de uma nova cirurgia no braço esquerdo do goleiro Jefferson. Que não tem previsão de retorno aos gramados. Botafogo vê como ainda mais necessário a renovação de contrato com o goleiro Sidão. Glorioso tem a concorrência do São Paulo que também tem interesse no atleta. Glorioso já tem acordo com o arqueiro para a renovação de contrato por duas temporadas. E também em relação aos salários do jogador. Faltando apenas o acerto com o Aldax de São Paulo. Clube que detém os direitos do atleta. Seguimos para o Fluminense por aqui na Bradesca Esportes FM com Rodolfo Lamas. Mesmo ainda sem eleger seu novo presidente. O Fluminense já começa a tratar do planejamento do time para o próximo ano. Jogadores em fim de contrato já passam a ter suas situações analisadas. William Matheus, Cláudio Aquino e Danilinho não devem ficar no tricolor para 2017. Seguimos girando destaques agora para falarmos da Liga dos Campeões da Europa. Aqui na Bradesca Esportes FM. Tivemos a rodada com os seguintes resultados. Arsenal 2, PSG também 2, Ludogoretz 0, Basel também 0, Besiktas 3, Benfica também 3, Napoli 0, Dinamo de Kiev 0, Barcelona 2, Celtic 0, Borussia Mönchengladbach 1, 1 também para o Manchester City. Rostov 3 a 2 contra o Bayern de Munique. Atlético de Madrid 2, PSV 0. Você por dentro. Na rádio do seu esporte. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. 10 horas e 5 minutos no Rio de Janeiro é hora da nossa pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM. No nossa área primeira edição. E a gente quer saber de você. Ontem tivemos dois grandes jogos. A bola rolou para a equipe da Chapecoense enfrentando o San Lorenzo. E também para Atlético Mineiro e Grêmio. Duas partidas de mata-mata com muita emoção. E queremos saber de você, torcedor. O que você prefere? Uma competição de mata-mata ou de pontos corridos? Nada a ver com fórmula de brasileiro. Questão de preferência pessoal mesmo. A gente quer saber aqui na Bradesco Esportes FM. Quem estará nas nossas redes sociais? O Vitor Cunha para interagir com você, torcedor, na rádio do seu esporte. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 964-338-136. 964-338-136. Você manda a sua opinião por aqui. A nossa pesquisa já está no Twitter, já está no nosso Facebook. E o Vitor Cunha vai contar tudo para você. Tudo certo, Vitor? Primeiramente, bom dia aqui na Bradesco Esportes FM. A galera pode participar com a gente, que é muito fácil, né, Vitor? Bom dia, Juan. Bom dia para todos os ouvintes da Bradesco Esportes FM. É muito fácil participar. Acho que o pessoal até já sabe, né? O Twitter é arroba bradesco fm rio. O Instagram, arroba bradesco fm rio. O WhatsApp, como você já falou, 964-338-136. E o Facebook, bradesco esportes fm rio 91.1. E tem gente votando, por enquanto, está 92% para o mata-mata, hein? É verdade. O mata-mata, ainda mais depois das duas partidas que tivemos ontem, acredito que deva ganhar essa disputa, ou então, pelo menos, ficar com uma boa vantagem com relação aos pontos corridos. Apesar de que o brasileiro ainda não se acostumou com os pontos corridos, que é uma final todo jogo. Mas o problema é que muita gente não entende isso. Aí, no final do campeonato, vai entender porque não conseguiu algumas vagas, não conseguiu chegar na Libertadores ou na disputa do título. Fala, Vitor. É verdade. Cada campeonato que passa de pão de coisa, ele fica melhor, né? Parece que os times também estão entendendo como se disputa esse tipo de fórmula, né? E eu, particularmente, prefiro o mata-mata. Mas eu prefiro aquele mata-mata sem o gol fora de casa. Eu acho que isso é muito injusto no futebol, porque gol é gol, né? Não importa onde seja. É verdade. Na verdade, a ideia era que fosse um incentivo a mais. Mas o problema é que as equipes da casa hoje jogam mais recuadas para justamente não tomar esse gol. Não sofreu o gol, exatamente. E isso acaba atrapalhando o andamento das partidas no mata-mata. Particularmente, eu prefiro pontos corridos, porque realmente premia qual equipe que fez um campeonato mais coeso, um campeonato melhor. Porém, o mata-mata também tem seu charme. Ou seja, tem espaço para tudo. Acho interessante o brasileiro da forma que é, e acho a Copa do Brasil interessante também da forma que é. Dá para se ter uma mescla, né? Cada competição com a sua característica. E o torcedor pode participar, principalmente no nosso WhatsApp. 964-338-136 964-338-136 Vamos ouvir o que o torcedor fala por aqui. Alô, Juan. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Cigano de Nelópolis. Eu só quero que a torcida do Vasco vai e dá força para o Vasco. Está precisando de força. Vamos subir Vasco. Saudações, vascaíno. Cigano de Nelópolis. Um abraço. Grande Cigano de Nelópolis participando aqui na rádio do Seu Esporte. Lembrando que você não precisa necessariamente responder só a nossa pesquisa. Você pode responder a nossa pesquisa e falar também do seu clube de coração. Vamos à participação do Negrada de Petrópolis. Ele que fala sobre o mata-mata, mas manda um áudio também. Vamos ouvir. Bom dia, Branca Escarda. Bom dia. Aqui é Marquinho de Negrada de Petrópolis. Pô, gosto muito do Vasco. Sou vascaíno, assim, doente, entendeu? Mas um time da altura do Vasco chegar a disputar a última partida do brasileiro precisando subir é muita incompetência. Tem que ficar na segunda divisão. Tem que ficar. Pô, porque o time, a comissão técnico se esforçou antes, nas 37ª rodadas anteriores. É muita incompetência para o século XXI. Então, vou torcer muito para que eles tomem vergonha na cara, entendeu? E melhor, e vou torcer para que ele não suba para a Série A. Rapaz, que situação, né? O nosso amigo torcendo para o Vasco da Gama ter aí um final ruim, né? Ele está secando o Vasco da Gama, mas pelo final do campeonato não podemos esquecer que o Vasco fez um início muito bom. Talvez se não tivesse feito esse início tão bom, hoje não estaria nem disputando a chance de título, porque o segundo turno, realmente, a galera cansou. Tem a participação aqui na Rádio Seu Esporte do Robson Lopes, ele que fala sobre o Jorge. Ele fala que está na hora do Jorge sair, aproveitar o valor, cai de produção, aí já era. Tem mais participação por aqui na Bradesca Esportes FM. Vamos a mais uma participação na sequência e a gente começa a girar os clubes por aqui. Vamos ouvir. Fala, Bradescada. Aqui é o Rodrigo de Petrópolis. Fala, Rodrigo. Eu fiquei ouvindo, sabendo aí que o tátulo do Atlético Mineiro ia para o Botafogo. Isso aí é verdade? Vocês estão sabendo alguma coisa aí? Eu assisto vocês o dia todo. Manda um abraço para a galera do Canavial. Valeu. Está aí a participação do torcedor aqui na Bradesca Esporte FM. Grande abraço à galera do Canavial. Rapaz, em todo lugar do Brasil, que saia do mundo, tem galera ouvindo a Bradesca Esportes FM. É muito fácil. Se você não está no Rio de Janeiro, eu vou dar uma dica para você. Você pode ouvir através do aplicativo Band Rádios ou então pela internet em bradescaesportesfm.band.org.br. Muito fácil. É só botar o player do Rio, dar o play e ficar ouvindo a Bradesca Esportes FM. Dez horas, onze minutos no Rio de Janeiro. Lembrando que você pode continuar participando por aqui na sequência do programa. Trago muito mais das participações da galera na Rádio Esporte. Nossa área primeira edição está no ar aqui na Bradesca Esportes FM. E é hora de começarmos a girar o noticiário dos clubes do Rio de Janeiro, os quatro grandes da cidade maravilhosa. Pensando em campeonato brasileiro, é uma pena que os cariocas não tenham chegado longe nas competições de mata-mata. Seria um ar todo interessante para esse final de ano, disputando bem o brasileiro. Disputando mata-mata também seria muito interessante. Como não aconteceu, só resta pensar em campeonato brasileiro. E o Nicolas Freitas sabe de tudo do Flamengo e vai chegar por aqui. Fala, Nicolas! Flamengo segue preparação para o jogo de domingo às 5 horas da tarde contra o Santos pela penúltima rodada do campeonato brasileiro. É válido lembrar que toda a comissão técnica e todos os jogadores estão com o mesmo discurso, que é ter dois triunfos contra o Peixe e contra o Atlético Paranaense na última rodada para conseguirem a segunda colocação e uma bonificação maior referente à premiação do campeonato brasileiro. O lateral esquerdo, Jorge, faz um balanço de como foi esse ano no time rubro-negro. Eu acho que o balanço de geral hoje na nossa equipe, no Flamengo, acho que foi as mudanças que teve, as atitudes que a gente teve do início do ano para cá. A gente sabe que no início do ano as coisas não estavam dando certo e hoje a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer porque melhorou muito até na estrutura aqui dentro do clube, melhorou muito também a diretoria nos ajudando muito e confiando muito no nosso trabalho. Então, hoje o grupo está fechado e a gente sabe que tem uma qualidade imensa dentro do grupo, que tem jogadores para recompor aí no elenco. Então, acho que o balanço hoje foi a subida que a gente deu no campeonato brasileiro, de lá para cá, no Carioca, a gente não foi bem. E hoje a gente está nessa briga do brasileiro para o segundo lugar, é importante demais. E claro, a gente quer títulos desde o início do ano, mas não veio. Eu que estou aqui, fazia dois anos já, um profissional que está ganhando um título, já tem um título na história do Flamengo, infelizmente não tem, nem eles também. Então, o balanço geral é isso. Acho que a gente melhorou muito de lá para cá e hoje o Flamengo está desse jeito aí, batendo recordes de pontos no brasileiro que não batia faz tempo. Então, isso é importante para a gente, para o nosso balanço na nossa carreira também. O Flamengo tenta o seu primeiro triunfo jogando no Maracanã neste ano. Nas três últimas partidas, contra Corinthians, Coritiba e Botafogo, foram três e pates. E Jorge tenta explicar, porque o Flamengo ainda não conseguiu vencer neste ano na cidade do Rio de Janeiro. A explicação, acho que não faltou vontade, né? Acho que a gente só deixou de fazer o que o professor Zé Ricardo estava pedindo, acho que faltou algumas coisas sim. E também pela ansiedade de jogar no Maracanã, com o torcedor nos apoiando, lotando no estádio. Acabou gerando um início de ansiedade do time querer fazer logo o gol. E acabou gerando nesses empates que a gente não queria, que prejudicou a gente na briga do título. Hoje não tem mais como. Então, infelizmente, a gente entrou na ansiedade, entrou na expectativa do torcedor também, entrou na empolgação do torcedor de ir junto com eles. Mas, infelizmente, aconteceu esse empate que a gente não queria e nem eles queriam. Então, hoje, o que atrapalhou muito foi a ansiedade da gente entrar e querer já fazer o resultado. Esse é o atacante Jorge, falando aqui na rádio do seu esporte. As vendas online já começaram desde terça-feira para o jogo de domingo contra o Santos. E as vendas nos postos físicos começaram hoje desde as 10 horas da manhã. Os ingressos variam entre R$ 40,00 e R$ 225,00. Valeu, Juan? Claro que valeu. Esse é o Nicolás Freitas trazendo as informações do Flamengo aqui na rádio do seu esporte rubro-negro. Pensando no campeonato brasileiro, próximo jogo contra o Santos, um duelo direto, onde a equipe do Flamengo segue a preparação e ainda tem dúvidas para a escalação. O metacante Gabriel chegou a voltar aos treinamentos, mas não fez atividade ainda junto com os atletas. Tivemos, inclusive, boa participação na última atividade dos jogadores da base, o Thiago Santos e o Lucas Paquetá, que tiveram um bom aproveitamento na questão dos chutes ao gol, principalmente direto com os goleiros. O Flamengo fazendo bastante atividades táticas, visando essa partida diante do Santos. Os técnicos Zé Ricardo tentando conscientizar questões táticas na equipe. Vale lembrar até que coloquei nas nossas redes sociais, se não me engano, foi ontem ou anteontem. Um lance durante o jogo contra o Corinthians que mostrava o buraco que tinha na defesa do Flamengo, que tem sido constante nos últimos jogos. A defesa do rubro-negro tem dado alguns espaços. E isso tem feito com que tome muitos gols também. Tem a chance de modificar durante essa semana, tendo esse tempo para o treinamento. Uma equipe perigosa, que é a equipe do Santos, na próxima rodada. Tem um ataque leve, é um ataque que tem, por exemplo, o Copete fazendo bastante gols. Até que ele não fazia tanto no Atlético Nacional, mas tem feito no Santos um jogo perigoso. Mas o Flamengo, se quiser chegar em segundo lugar, tem que ganhar esta partida. Agora, 10 horas e 17 minutos no Rio de Janeiro. A gente segue por aqui também com você, torcedor na Bradesca Esportes FM, respondendo a nossa pesquisa, participando nas nossas redes sociais. Vem fazer o programa, vem participar com a gente na rádio do seu esporte. Vamos ouvir o que a torcida comenta por aqui. Bom dia, Juan. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Michael Dinheiro Pedreira. Cara, eu já comprei meu ingresso para sábado. Vamos com tudo. A vitória é nossa. A gente vai conseguir mais esse triunfo aí. E o nosso Ceará vai conseguir manter e vai deixar os bacalhóis na segunda divisão por mais um ano. Valeu, galera. Saudações, Rubro Negro. Grande abraço. Tá aí o Michael, de Engenheiro Pedreira. Na verdade, Michael, aqui na rádio do seu esporte, dando a opinião dele. Refalando o Vasco da Gama, né? Vai torcer para o Ceará. Que situação. Tem mais torcedor participando por aqui em 96433813. Meu, o que você acha dessa situação que comentei sobre o Flamengo? O Gabriel retornando. Quem sabe pode ganhar oportunidade. Tivemos os garotos aparecendo também muito bem na atividade. O Jorge falando sobre a observação de Europa. Rapaz, de Flamengo tem muita coisa para falar, né? O Rubro Negro, apesar de não ter mais chances de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Ficou mesmo entre Palmeiras e Santos. E quem diria? O Flamengo pode ajudar o Palmeiras na próxima rodada. Acima de tudo, como já comentei na semana passada com relação ao Botafogo, o Flamengo tem que pensar nele. Tem que pensar em se garantir na segunda colocação para ganhar um dinheirinho a mais e ir direto para Libertadores da América. Vamos ouvir aqui o que o torcedor está falando. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Rafael Sovazcaína aqui do Rio de Janeiro. Gostaria só de pedir para a torcida do Vasco que a gente consiga empurrar, apoiar o time no sábado. E mesmo que o Vasco golei, confirme o seu acesso, faça a melhor partida do ano. Lembrar só da campanha que ao final do jogo a gente possa vaiar esse time por cinco minutos. A maior vaia já registrada no futebol. Eu, não só o time, como essa diretora incompetente. Um abraço e um bom dia. Está aí propondo uma vaia coletiva à equipe do Vasco da Gama. Realmente, o final de campeonato do Vasco acabou apagando todo o início que teve durante a competição. Realmente, muito ruim essa situação que está vivendo o Vasco da Gama. Sentir que a galera está querendo falar bastante do Vasco por aqui, através das nossas redes sociais. Inclusive, já estamos contactando o repórter Ranieri Borges para chegar com o noticiário do Vascão. Vascão. Vamos seguir por aqui mais uma participação na sequência Intervalo Comercial e o Vasco da Gama. Já que querem falar de Vasco, vamos falar de Vasco na Bradesca Esportes FM. Vamos ouvir. Bom dia, galera da Bradesca Esportes. Aqui quem fala é o Zerito de Campo Grande. Fala, amigo! A gente vai subir, sim, com certeza, cara. Nós vamos ganhar. A torcida vai dar um show. Em 2017, cara, fora essa diretoria aí, pensamento arcaico e antiquadro. Vamos renovar, vamos renovar. Para cima deles, Juascão. Tá aí, a galera realmente está querendo falar de Vasco da Gama aqui na Bradesca Esportes FM. Uma dica, né, de protesto, talvez fosse interessante. Se eu não me engano, foi na Holanda, ou na Polônia, dois anos atrás, uma torcida. A equipe não fazia gols, eles levaram setinhas para mostrar onde que era o caminho do gol. Eu acho que é interessante. O Vasco também não está conseguindo fazer a parte dele. 10 horas, 21 minutos no Rio de Janeiro. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Black Week Chatuba. Preços ainda mais baixos. Aproveite, é só até quarta. Massa corrida Metalatex Lata, 49,90. Tinta acrílica Coralar, 18 litros, branco, gelo ou palha, 109,90 cada. Serra Marmoni Shoes, 1300 watts, 127 volts, 189,90. Black Week com preços baixos de verdade, só tem na Chatuba. Chatuba Campeonato Brasileiro na Bradesco Esportes FM 91.1 É com o dono da bola. É com o dono da bola. É com o dono da bola. Ela passou, ela passou, ela passou. Essa aí passou, essa aí passou. Que honra e privilégio vindo comigo aqui. Não vou te guardar pra desse jeito. Vamos lá, gente. É na direita. Gabriel, tá na grandeira. Vai sair, o gol preparou. Bateu, salvou. Tá gostosa, 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 gostosa. Aqui, seu filha. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Oferecimento. Você faz parte do consórcio Goodway? Acesse mvbgoodway.com.br Café favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour, 3885-1000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeite Isolive, acidez máxima de 2%. Três estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeite Isolive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos todos cantar de coração. 10 horas 22 minutos no Rio de Janeiro, você está ouvindo Nossa Área, primeira edição. E eu sou o Juan Rodrigues, estarei contigo até as 11 horas da manhã, trazendo muito conteúdo. Como o hino já identifica, é hora de falarmos do Vasco da Gama. A galera está ávida para falar do Vasco por aqui nas nossas redes sociais. Então vamos ouvir o noticiário do Cruz Maltino na Bradesco Esportes FM. Já contactado o repórter Rani Eriborges. Chega por aqui. Fala, Rani. E o Vasco segue em reclusão total na cidade de Pinheirau, interior do estado do Rio de Janeiro, onde realiza a preparação para o último confronto da Série B do Campeonato Brasileiro diante do Ceará. Sábado, no Maracanã, qualquer pessoa estranha, a comissão técnica, equipe médica, diretoria ou jogadores do Vasco da Gama não tem acesso ao local de treinamento dos atletas. O Vasco, que tem esse confronto derradeiro e necessita da vitória para não depender do resultado da partida do Náutico e assim garantir de forma matemática o seu acesso à primeira divisão do futebol nacional na próxima temporada. O técnico Jorginho tem alguns desfalques. O zagueiro Luan, expulso no último confronto, cumpre suspensão. Assim como dois jogadores que levaram o terceiro cartão amarelo, lateral direito Iago Pikachu e o atacante Júnior Dutra, que também não podem atuar. Jorginho segue realizando trabalhos hoje em dois períodos e amanhã em período único na parte da manhã, quando depois o Vasco volta ao Rio de Janeiro para se concentrar, visando este confronto no Maracanã. Mais de 31 mil ingressos já foram vendidos. O torcedor vai se caindo, abraçando a causa, já que o ingresso também foi colocado em preço promocional, partindo de R$ 10,00 o mais barato e o mais caro, apenas R$ 30,00. E o torcedor vai se caindo, comprando a ideia. O atacante Ederson, com edema na coxa esquerda, segue tratamento intensivo e com dores reduzidas, pode estar à disposição do técnico Jorginho para o confronto de sábado. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, o Vasco da Gama em destaque por aqui na Bradesco Esportes FM, o confronto complicado diante do Ceará, principalmente porque quem está do lado do Ceará, para começar, a galera vai falar, ah, mas o Ceará não disputa nada. Assim como foi com o Criciúma, quem está do lado do Ceará está querendo aparecer, até para o próprio Vasco da Gama ficar de olho, ou até a outra equipe, ou até lembrarem do nome dele. O Vasco está dando uma rateada na competição, está difícil achar uma equipe titular, inclusive o técnico Jorginho, na última atividade, ele testou o Jorge Henrique como titular, inclusive estive perguntando nas nossas redes sociais sobre isso, se um jogador como ele seria importante com relação às características. Eu acredito que o Vasco tem que botar, acima de tudo, para a partida diante do Ceará, muita velocidade e armação de jogadas, até porque não adianta ficar só toquinho para lá, toquinho para cá, num jogo onde é interessante a vitória, e na verdade vale muito para o Vasco da Gama, é uma partida que vale o ano inteiro do Cruz Maltino. Imagina só, não conseguir um resultado positivo diante da equipe do Ceará e permanecer na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Seria um absurdo para a história do Vasco da Gama. Por isso tem que botar velocidade, tem que botar armação de jogada, tem que fazer o Nenê e o Andrezinho jogar, eles que, o Nenê até está tentando algumas situações, até o Andrezinho teve alguns lampejos de boas atuações nos últimos jogos, mas não estão sendo mais tão decisivos com a camisa do Cruz Maltino nessa reta final. Tem que ser decisivo, é um jogo para jogar a vida, é o jogo da vida do Vasco da Gama, essa partida diante do Ceará. 10 horas e 28 minutos no Rio de Janeiro, você aqui na Bradesca Esportes FM pode falar sobre isso, na Rádio Seu Esporte. Fazendo uma analogia aqui, seria um jogo no estilo mata-mata, porque é um matar ou morrer para o Cruz Maltino nessa partida diante do Ceará. O torcedor segue participando por aqui nas nossas redes sociais, aqui você tem vez, aqui você tem voz, e ajuda a fazer o programa na Bradesco Esportes FM. Ó, daqui a pouquinho, ó, tem estreia, a gente tentou semana passada, acabou não acontecendo, aqui via Richer, que é pneumologista, na verdade ela é fisioterapeuta, especializada na questão da pneumotórax e coração também, ela vai dar dicas para você, torcedor, né, que faz a sua atividade física, está sempre jogando bola, ela que trabalhou 10 anos na equipe do Flamengo, tem uma boa passagem por lá, e daqui a pouquinho ela vai estar batendo um papo com você aqui na Rádio Seu Esporte, tem mais convidado especial também por aqui. Antes, a sua participação na Bradesco Esportes FM, né, o torcedor segue no nosso WhatsApp, 964-338136, vamos ouvir alguns áudios, vamos passar também no nosso Twitter, na Bradesco Esportes FM. Vamos ouvir o que o torcedor fala por aqui. Fala, galera da Bradesco Esportes. Fala, amigo. Curto vocês aí direto, sou o Júnior de Barra Mansa. Fala, Júnior. Deixa eu abaixar aqui. É isso que você está ouvindo mesmo. É, avisar aí para a galera do Vasco, que está pretendendo vaiar o time no final da partida, é, só um aviso, pode vaiar desde o início, porque não vai subir não, tá? Que isso, que isso, torcedor. Dando aquela provocada, o Flamenguista também não perde a chance, né, toda hora dá aquela provocada no Cruz Maltino, é um misto de amor e ódio essa situação entre Flamengo e Vasco da Gama. O nosso amigo Lese de Paracambia, ele fala que vai lotar o Maracanã para ver o Vascão continuar na segunda divisão. Que isso, os rubro-negros invadindo a nossa pesquisa também aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos ouvir aqui mais um torcedor. Bom dia, Bradescada. Bom dia. Mário do Niterói, tricolor de coração. Quais são as contratações aí para 2017? E que Celso Barros vai estar palavrado com Thiago Neves, Maico e Conca. Pacotão, hein? Se é verdade, a troca vai ser com o Palmeiras e Gustavo Scarpa, com o Lucas Barros, Rafael Marques e outro, não me lembro outro nome. Se é verdade, bom dia a todos. Rapaz, você montou um baita pacotão para a equipe do Fluminense, hein? Lucas Barros, Rafael Marques, Thiago Neves, Conca. Seria um time de respeito se viesse todo mundo. Com relação ao Thiago Neves, até está nas nossas redes sociais, se você quiser conferir por lá, um vídeo que ele postou falando sobre o encontro que ele teve com o Celso Barros lá em Abu Dhabi. Ele foi a Abu Dhabi para conversar com o Thiago Neves e ele afirmou que vai fazer de tudo para voltar se ele for eleito. Sinceramente, essa questão próxima das eleições é complicado ficar prometendo tantos jogadores assim, eu não acredito muito nessa situação, pelo menos por enquanto. Depois que acertar quem vai ser realmente presidente, aí já dá para pensar em nomes para a equipe do Fluminense. Fato é que vai precisar de nomes, né? Como o próprio Rodolfo Lamas trouxe aqui na Bradesca Esportes FM, alguns atletas não devem ficar, né? Para muitos torcedores do Tricolor, alguns nomes até que já estavam na lista deles. O caso do William Matheus, o caso também do Aquino e mais um jogador que eu não estou lembrado agora que o Rodolfo Lamas falou com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Mas olha, o Fluminense tem que se remontar para a próxima temporada que com esse time não tem condições de fazer boa campanha durante a disputa do Campeonato Brasileiro e até as competições que tiver na próxima temporada. E além disso, ainda tem que defender o título da Primeira Liga se tiver, porque foi o primeiro campeão e pode ser o primeiro e o último campeão da Primeira Liga. Vamos a mais participação do torcedor por aqui, 964-338-136. Sinta-se à vontade para mandar o seu áudio aqui na Bradesca Esportes FM. Tenho certeza, mesmo que não for no ar hoje, amanhã pode ir, depois de amanhã pode ir, porque você segue participando na medida que vai chegando os áudios, a gente vai colocando no ar a participação do torcedor. Vamos ouvir aqui. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Fala, amigo. Se o Vasco estiver jogando, como jogou sábado, ele não vai subir não, não jogou nada. Fogou na cabeça, tamo junto. Tamo junto e misturado aqui na Bradesca Esportes FM com relação ao que o Vasco jogou no sábado. Parece que precisou tomar o gol para tentar fazer alguma situação na partida, até o próprio Nenê começou a aparecer só depois do gol. Tava com uma sorte tão boa, tão boa, que foi o técnico tentar uma substituição para botar a equipe mais para frente na entrada do Ederson. Ele não deu nem um pique em campo, já sentiu lesão e saiu de campo já na mesma hora para a entrada do Júnior Dutra, para mostrar como estava com sorte a equipe de São Januário na última partida. O time do Vasco, durante aquele jogo, só começou a reagir depois do gol e quando a equipe do Criciúma começou a não saber o que fazer com o resultado, que essa foi a verdade. Durante a partida, teve um período que o Criciúma já não sabia o que fazer. E sabe aquela equipe que não está acostumada a ganhar, quando faz um a zero e não sabe o que faz? Foi basicamente o que aconteceu durante o confronto. Dez horas, trinta e quatro minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Estamos aqui na Rádio do Seu Esporte, mais uma vez, para ajudar você, torcedor, que faz o seu esporte durante o final de semana, ou então que é amante do esporte e tem curiosidades sobre a área da fisioterapia, mais uma vez, Kívia Rich, da fisioterapia respiratória, tem graduação nessa questão e também sempre está participando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Kívia, queria agradecer a sua participação mais uma vez e, para começar, gostaria que você falasse, você trabalhou no Flamengo, utilizar um pouco, do meu lado, o curioso. Conta para a gente como é que foi para você essa situação, o Flamengo dá uma estrutura para o fisioterapeuta, como é que era a tua participação lá, um bom dia para você. Bom dia, Juan, obrigado pela participação também. Então, eu começo a falar do Flamengo, eu vou continuar nessa linha, dá sim, dá toda uma estrutura, qualquer fisioterapeuta, eu acho, qualquer profissional, de qualquer área que tiver oportunidade de trabalhar no clube desse porte, sem dúvida é um privilegiado. E eu fui uma dessas pessoas e eu não trabalhei por muito tempo, porque eu acabei me envolvendo em outras áreas da fisioterapia, onde eu também tive um laço muito forte de afinidade, que foi a fisioterapia respiratória, geriátrica. Mas foi a minha base, foi fundamental, assim, assim, que eu me formei durante alguns estágios, que eu trabalhei também na Fisio Barra, em 2098, a época que estava o futebol, assim, nossa Copa, né, do mundo, filé, enfim. Então, foi muito rico trabalhar lá no Flamengo, eu aprendi muita coisa na área desportiva, de lesões do esporte, e sem dúvida, quando você tem essa base fundamental na fisioterapia, fica muito mais fácil você poder atender outras áreas também, porque, de certa forma, qualquer área que você for atender na fisioterapia, seja neurologia, pneumologia, você atende a parte funcional do ser humano, que está sempre envolvido, um joelho, um ombro, um tornozelo. Então, de certa forma, você está envolvido com a parte de esportiva, que é o que nos carrega no dia a dia, né, nosso caminhar, nosso esporte, o que nos faz essa parte funcional. É importante você ter dado uma pincelada, aprendido o suficiente para dar suporte para o paciente em qualquer parte da vida. Agora, Kívia, você sentia, de certa forma, justamente por dar toda essa estrutura, por ser um clube de futebol, uma pressão a mais para o trabalho do fisioterapeuta, como é que era o ambiente lá dentro? Até porque, né, você não está tratando de uma pessoa qualquer, é alguém que movimenta milhões, né, já que tem muita torcida do Flamengo. É verdade, mas eu nunca sofri essa pressão, não. Eu acho que também isso é individual de cada profissional. Eu trataria de maneira igualitária qualquer pessoa, qualquer atleta, qualquer cidadão. Então, quando eu trato um joelho, eu trato um joelho, eu não trato um nome. Então, eu não sofri essa pressão, não, porque a gente aprende, a gente ganha suporte de excelentes profissionais. E eu acho que cabe ao profissional, o aprendiz, a absorver o máximo que ele pode e dar o máximo que ele pode depois para qualquer pessoa que precise dele. Então, eu não sofri essa pressão, não. Eu aproveitei. Agora, é interessante, né, porque por parte do torcedor, a galera pensa que o cara que está trabalhando lá dentro, o cara que está mexendo com o atleta de futebol, ele está com aquela mesma pressão, né, que o treinador precisa utilizar ele, que o atleta tem que voltar logo, tem que ser o mais rápido possível. Eu imagino que no Botafogo está sofrendo o pessoal da fisioterapia e da parte médica com o caso do Jefferson, né, que vai voltar à mesa de cirurgia novamente. É interessante você falar que, particularmente, não sofria essa pressão, até porque quem olha de fora acha que é pressão o tempo todo em qualquer clube, né? É pressão na vida, para tudo, né, Juan? Na verdade, sim, você tem que recuperar um atleta e você precisa de tempo para tudo. Uma recuperação pós-cirúrgica, como você falou agora, uma recuperação funcional, tudo requer tempo. Se você, de repente, se precipita, você pode até prejudicar o atleta e o clube, e seja lá o que for. Então, assim, a fisioterapia, ela tem um tempo certo para cada tipo de recuperação e a gente tem que respeitar isso. Um atleta, ele sofre muito de alta performance, sofre muitos desgastes, ele tem muitas lesões. Então, a gente precisa analisar o quadro individual de cada um e a escolha do tratamento é fundamental, seja uma cirurgia ou seja só um tratamento, é extra campo, com musculação, com pilates, com reforço, com sinesioterapia, com aparelhagem, com repouso, com muito fortalecimento. Então, a escolha da técnica é importante para recuperar esse atleta. Se, sem dúvida, quando o atleta, ele já foi tirado de campo, eu acho que a melhor opção é o tempo certo. Não fazer nada além, nada além, né? Você não se precipitar a botar um jogo antes, uma temporada antes, e de repente acabar tirando esse atleta de campo de uma vez. Kivy Arricha, conversando com a gente aqui na Rádio C-Sport, ela está sempre dando dicas aqui na programação da Bradesca Esportes FM para você, torcedor que bate a sua pelada, que gosta do seu surf, que gosta de praticar esportes aqui na Bradesca Esportes FM, sobre a questão da fisioterapia, tirando algumas dúvidas também. Kivy, eu queria te perguntar o seguinte, né? Os atletas profissionais, você acabou de falar que eles sofrem um pouco mais, né? Os atletas apresentam mais lesões, como é que é a diferença para se lidar com os atletas profissionais, os amadores? Até porque é interessante, às vezes aquele cara que é mais fominha de bola, ou que é mais fominha de surf, está todo dia na praia, no caso do surf, ou então está todo dia jogando bola no aterro do Flamengo, por exemplo, no caso do cara que joga aquela só bola, e ao mesmo tempo eles demoram mais a procurar o profissional da fisioterapia, porque não sentem tantas lesões, o profissional não, o profissional o tempo todo tem choque, e a maneira competitiva no esporte, sendo de profissional amador, é mais ou menos semelhante. Por que acontece esse tipo de coisa? O profissional tem que descansar, enquanto que o amador quer praticar o tempo todo. É verdade, você falou certo. Na verdade o profissional, quando ele entra no profissionalismo, ele já vem com toda uma estrutura, um suporte de repouso, de tratamento, para que não aconteça essa lesão. Na verdade é um grupamento, ele faz o esporte e paralelo ao esporte ele tem esse suporte, para que isso seja evitado. Nós, amantes do esporte, como você disse, que praticamos uma corrida, um ciclismo, uma natação, uma pilada de final de semana, o surf, enfim, a gente acaba sofrendo também algumas lesões, individual de cada um, mas eu acho que também hoje a gente já sabe que tem aí a musculação, os alongamentos, a própria internet, a televisão, a rádio, estão sempre dando dicas. Eu acho que ninguém chega a ser tão, assim, leigo a ponto de não saber que a gente tem que fazer um extra, para dar suporte a essa articulação, a essa musculatura, para que você não sofra nenhum tipo de lesão. Mas, sem dúvida, um atleta de alta performance, ele corre muito mais risco, porque ele é muito mais exigido no seu dia a dia. Um esporte de uma hora por dia, chega a sofrer nenhum tipo de lesão, desde que você faça ele correto. Então, é importante que quando você comece a fazer um esporte, você procure um profissional da educação física, leia bastante sobre o assunto, converse com outras pessoas, um fisioterapeuta, o seu próprio médico, tire dúvidas em relação àquele esporte, você já tem conhecimento do que aquilo pode causar ou não, e faça um reforço, e faça uma estrutura duas vezes por semana, um exercício paralelo, para que você não tenha essas lesões. E caso venha a ter algum tipo de lesão, ou sinta aquela primeira dor, é importante procurar um especialista, relatar e achar a melhor forma de tratar, para evitar algum problema no futuro. Kivya Richa, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, falando um pouco hoje sobre o tempo de Flamengo e também a diferença entre o atleta amador e o profissional, Kivya, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, por essa semana, foi um prazer bater um papo contigo, ter mais dicas, conhecer um pouquinho mais do mundo da fisioterapia, fisioterapia respiratória, sobre o jogador amador, a galera está sempre aprendendo um pouquinho mais com você, espero que esteja gostando e foi um prazer bater um papo contigo. Obrigada, Juan, sempre que você precisar, é um prazer estar participando, falando com você e dando dicas para todo mundo que precisar, o prazer é meu. Tá aí, Kivya Richa, trabalhou no Flamengo, né? Tem mais a questão da fisioterapia respiratória no seu currículo, é o que ela entende mais, está aqui para conversar com a gente, toda semana a gente vai bater um papo com ela, assim como acontece na segunda-feira com um papo sobre MMA, agora a gente tem também essa dica para você, você que pratica o surf, você que faz escalada, que tem a sua pelada, se tiver dicas, na verdade, se tiver alguma dúvida, ela vai ter sempre as respostas para você aqui na Bradesco Esportes FM. Agora, 10 horas e 43 minutos, no Rio de Janeiro, você está no Nossa Área. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. E é hora de falarmos do glorioso do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, quem sabe de tudo do Botafogo, em 91.1 é Tiago Esteves, fala Tiago. Fala, Juan, grande abraço para você e a toda audiência ligada aqui na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realiza na manhã dessa quinta-feira mais uma atividade no Cefate, em Niterói, de olho no jogo contra a Ponte Preta, no próximo sábado, 8 da noite. O técnico Jair Ventura fecha as atividades durante toda a semana e trabalha com foco total nesse jogo que pode garantir o Botafogo na Libertadores da América da próxima temporada, caso vença a Ponte e o empate entre Corinthians e Atlético Paranaense aconteça. O técnico Jair Ventura tem confirmada a baixa do lateral direito alemão. O jogador sofreu uma torção no tornozelo na partida contra o Palmeiras e não terá condições de jogar nessa rodada. Inclusive, o atleta tem poucas possibilidades de jogar contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador só deve voltar a atuar na próxima temporada. Ele que tem contrato com o Botafogo apenas até o final desse ano. Existe o interesse do Botafogo em renovar o acordo com o atleta, mas nada definido por enquanto. Ele tem realmente contrato só até o final de 2016. O treinador conta com os retornos do volante Ayrton e também do lateral esquerdo Vitor Luiz, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo na última rodada e também com o volante Bruno Silva, que com uma virose ficou fora dos últimos dois compromissos do Alvinegro. Além deles, os zagueiros Carly e Emerson Silva estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além, é claro, do Fernandes e também do Leandrinho, também suspensos para esse compromisso. O técnico Jair Ventura vai ser obrigado a fazer algumas alterações na equipe. Renan Fonseca e Emerson devem iniciar o jogo na zaga e a possibilidade do Diego jogar na lateral direita. Possivelmente, o treinador dará uma oportunidade ao Sassá entre os atacantes, mas a tendência é que Pimpão e Neilton sigam formando o ataque do Alvinegro. O goleiro Sidão conversou com a imprensa e falou sobre a possibilidade do Botafogo chegar a Libertadores da América na próxima temporada e disse que não acredita que seja uma obrigação do Glorioso conseguir essa vaga. Acho que não é obrigação, mas é algo que a gente quer, sabe? A gente quer marcar a história do clube e colocar o clube na Libertadores de 2017. Então, todos diziam aí que o Botafogo seria rebaixado, que só precisava esperar ver qual rodada isso aconteceria. E a gente pôde surpreender fazendo uma boa campanha e hoje a gente tem chance de brigar por uma vaga e é algo que a gente quer. Eu acho que não temos, assim, total responsabilidade disso, mas é algo que a gente quer, por isso a gente está até se privando de certas coisas para conquistar essa vaga. Para essa partida contra a Ponte Preta, os ingressos já estão sendo vendidos. A R$ 50,00 o bilhete mais caro, R$ 10,00 a entrada mais barata nos postos de venda em General Severiano, Caio Martins, Arena Botafogo e também estádio Nilton Santos. Beleza, Juan? Beleza, esse o Thiago Esteves trazendo as informações do Botafogo aqui na Bradesca Esportes FM, o técnico Jair Ventura que está sendo muito pressionado sobre a questão de escalar o Sassá como titular da equipe do Alvinegro, já que ele tem optado pelo Rodrigo Pimpão, ele mesmo, antes da partida, diante do Curitiba, ele falou que não poderia deixar o Pimpão de fora, que ele estava voando. Era uma excelente opção para a equipe do Botafogo. A galera segue participando por aqui em 964-338136. O André Maciel, grande André, ele fala aqui, pergunta se o Jair se aventura a escalar o Sassá, né? O Sassá que deve ser titular do Botafogo. Agora, 10 horas e 47 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do Seu Esporte. Nossa área na Bradesco Esportes FM. E temos mais um convidado aqui na Bradesco Esportes FM para bater um papo com a gente na Rádio Seu Esporte. Trata-se do volante Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, que é da equipe do Náutico, que é quem pode estragar qualquer chance do Vasco da Gama de subir, já que se o Vasco não fizer a parte dele, o Náutico fizer a parte dele, quem sobe é o Náutico. E o Vasco fica na segunda divisão. Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, queria que você falasse sobre essa situação, né? O Náutico, que joga contra o Oeste em casa e tem a chance de disputar essa vaga com a equipe do Vasco da Gama. Só tem uma vaga para dois candidatos, hein, Rodrigo? Como é que vocês estão trabalhando essa situação? É verdade. Um bom dia, Juan. Um bom dia a todos da Bradesco e do FM. É uma semana tensa, né? Sabendo que ainda temos uma chance de subir. Claro que, infelizmente, agora não depende mais da gente. As primeiras têm que fazer a nossa parte, que é vencer o jogo. E aguardar um tropeço do Vasco ou até mesmo do Bahia, que se eles perderam o jogo lá em Goiânia, a gente também tem essa chance de subir. Agora, pode falar. A gente está trabalhando a semana toda bem tranquila e esperar o resultado, né? Mas o importante é que a gente tem que vencer o jogo, independente de qualquer coisa, e cumprir nosso objetivo, que é, pelo menos na última partida, sair de campo vitorioso. Agora, Rodrigo, aqui no Rio de Janeiro, a equipe do Vasco da Gama, ela saiu do centro, né? Foi fazer atividades fora do Rio de Janeiro, fora de tudo que pode envolver uma última rodada para tentar se fechar mais. Como é que vocês estão aí? Vocês estão também em regime de concentração, não estão? Porque, talvez, o momento do Náutico seja melhor até que o do Vasco da Gama, porque o Náutico vem em ascensão e o Vasco vem em queda. É verdade. Todo mundo conversa. Acho que a semana do Vasco é uma semana mais tensa do que a nossa, até porque eles estão, por jogar em casa, por ser o Vasco, né? Por ser um time grande, está jogando a Série B, então, eu creio que eles estão nessa pressão. Eu acompanhei ontem que eles treinaram dois períodos, eu vi que eles estão fora do Rio, e a nossa semana está sendo boa. O Ivanildo é um treinador bem tranquilo, ele sempre conversa com a gente, evitando que a gente fique nesse oba-oba e ficar bem focado, e passando sempre a tranquilidade de todos os jogos. Sabemos que é um jogo importante, mas temos que pensar que é mais um jogo. Então, ele vem deixado bem tranquilo, a semana está sendo bem boa de ser trabalhado. Então, é manter esse mesmo ritmo que a gente vem trabalhando, lógico, sabendo da responsabilidade que é esse jogo agora contra o Oeste. E um jogo contra uma equipe que está desesperada contra o rebaixamento, né? É um Oeste que pode escapar, assim como se tropeçar, pode ser rebaixado. Como é que vocês estão vendo essa questão? Porque a gente sabe que é uma equipe que tem tudo a perder em um jogo, vai para cima o tempo todo, e pode acabar atrapalhando até os planos de vocês de subir, né, Rodrigo? É verdade. Como foi o exemplo da última rodada, Bragantino e Bahia, o Bragantino quase conseguiu uma vitória lá em Salvador, porque eles precisavam, mas não conseguiram. E eu acho que o Oeste também não vai ser diferente. Eu acho que eles vão querer vir para cima, até porque eles precisam do resultado. Então, a gente tem que aproveitar esse esprevo deles e manter o mesmo ritmo que a gente vem jogando dentro de casa, impor o nosso ritmo, diante da nossa torcida, e fazer uma boa partida e conseguir a vitória. Rodrigo Souza conversando com a gente aqui na Rádio Cé Esporte Volante do Náutico, o Náutico que pode roubar a vaga do Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Rodrigo, eu queria te perguntar sobre essa equipe do Náutico, o que seria o grande trunfo dessa equipe para conseguir essa vaga? Já que tem um grande na disputa que é o Vasco da Gama, tem o Bahia também na disputa, talvez num momento até melhor do que o do Vasco, e o que o Náutico tem de diferente para conseguir esse resultado? O fator casa pode pesar nessa hora? Ah, com certeza. Acho que, principalmente, no segundo turno, acho que perdemos só dois jogos e um empate só que a gente teve em casa, o resto foi toda vitória. Então, esse fator casa é muito importante. O time, alguns jogadores que estão voltando de lesão vão estar à disposição também, é o caso do Marco Antônio e do Maíls, que são grandes jogadores que vêm nos ajudando bastante nessa competição. E a torcida, a diretoria, vem fazendo uma campanha para que a torcida acompanhe a gente nessa última partida, porque vai ser muito importante. Como foi nas últimas partidas decisivas, eles vieram junto com a gente e nos ajudaram a sair de campo com a vitória. E eu creio que nessa última rodada também eles vão estar lá junto com a gente para nos ajudar, se Deus quiser, concluir essa série B aí com esse acesso. Rodrigo Souza, volante do Náutico, conversando com a gente que na rádio do Seu Esporte enfrentou este jogo que pode definir o acesso do Náutico, enquanto o Vasco da Gama também está disputando essa vaga. Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesca Esportes FM. E para finalizar, queria te perguntar sobre essa situação. O Náutico está disputando acesso, uma equipe que a última vez que a gente conversou, lá quando o Náutico estava começando a sequência de vitórias, a gente falou sobre isso, que a equipe podia beliscar uma vaga e na época era próximo ao primeiro jogo contra o Vasco da Gama. Você falava que o Vasco já teria uma equipe com condições de subir diretamente. Hoje a situação se inverteu. Como é que vocês, jogadores e adversários, nessa busca pela vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, viram essa situação toda? Uma equipe que liderava e de repente abriu chance para vocês. É verdade. Não é normal uma equipe grande estar passando essa situação, principalmente na Série B. A gente sabe que futebol tem dessas coisas. Futebol tem essa emoção por causa disso. Muita gente é apaixonada por futebol por causa dessa parte, porque é tudo inesperado. E com certeza, como eu disse no início do campeonato, que o Vasco era um dos botados a subir até ser campeão pelo elenco que tem, mas não aconteceu do jeito que eles queriam. e a gente também tem nosso objetivo e com certeza vamos atrás dele. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Contamos também com a ajuda do Ceará para que eles possam fazer um jogo difícil com o Vasco e fazer a nossa parte aqui. e se Deus quiser, quando tiver o apito do final do juiz, conseguir esse acesso. Tá certo. Esse Rodrigo Souza, nosso convidado aqui na Bradesca Esportes FM, falando como o Náutico, ver toda essa situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um detalhe, a galera está mandando em massa através do nosso WhatsApp a hashtag Somos Todos Náuticos, Somos Todo Nordestino. A galera não está querendo o Vasco, não. Na primeira divisão, principalmente os flamenguistas invadindo por aqui. 10 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro, intervalo comercial na Bradesca Esportes FM. Na volta tem o Fluminense e tem também a sua participação. Nossa área na Bradesco Esportes FM. Bradesco apresenta receitas digitais com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco. Digital ao seu gosto. Nossa área na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro, é hora do noticiário do Fluminense aqui na Rádio Seu Esportes, só fazendo uma correção. Falei flamenguista, mas tem tricolor nessa questão também. Não tem só flamenguista, os tricolores também estão torcendo, alguns, pelo menos, participando nas nossas redes sociais. E quem sabe de tudo do Fluminense pra trazer o noticiário pra essa galera? É o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo. E o Fluminense que volta a campo no próximo domingo para enfrentar a equipe do Figueirense já rebaixado no Brasileirão. O tricolor ocupa a 11ª posição no campeonato com 49 pontos e ainda alimenta o sonho, ainda que seja muito difícil de conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano. O tricolor não vence uma partida pelo Campeonato Brasileiro a oito jogos e vê cada vez mais complicada essa missão. Pra conquistar a vaga no torneio sul-americano, o Fluminense vai precisar vencer seus dois jogos, torcer para uma série de resultados no Campeonato Brasileiro, além de torcer ainda pela conquista do Atlético Mineiro da Copa do Brasil para que o G6 se torne G7 e a tarefa fique um pouco mais fácil. O atacante Wellington Silva fala a respeito do próximo adversário, que mesmo já rebaixado, será um desafio difícil para o Fluminense. Jogo difícil, não tem esse de time rebaixado, como eu disse aqui, a gente tem que trabalhar, tem a semana inteira, tem que pensar no jogo Figueirense, vai ser um jogo difícil, não importa se eles estão rebaixados, a gente vem de um momento ruim, então a gente não pode ficar pensando nos outros times, a gente tem que somente fazer o nosso trabalho, dar o nosso melhor, continuar como um grupo e pensar nessas coisas depois. Acho que o campeonato é muito difícil, o Figueirense e o Inter tem uma grande equipe, muitos jogadores bons, então a gente tem que fazer o nosso trabalho, trabalhar e chegar no jogo dar o nosso melhor e conseguir a vitória sem ter que pensar que eles estão rebaixados ou não. O Fluminense que só deve começar seu planejamento para o próximo ano após a eleição que acontece no sábado, já que nesse dia o clube vai escolher o seu novo presidente para o triênio 2017, 2018 e 2019. A votação vai acontecer na sede do clube nas Laranjeiras das nove da manhã às seis da tarde no próximo sábado. Cerca de 13 mil sócios do Fluminense estão aptos para votar para essa que é considerada a maior eleição presidencial do clube. Tá certo, as informações do Fluminense aqui na rádio do seu esporte, Fluminense em semana de eleição. A galera segue participando por aqui como é de praxe no final do programa a gente vem com a sua participação também na rádio do seu esporte durante todo o programa e no final em especial. Vamos ouvir aqui o torcedor, mais duas participações para a gente finalizar. Fala, Juan. Aqui é o ratão dos Petrópolis. Aqui, eu sou batafoguense mas queria que o Vasco subisse porque já é seis pontos garantidos que o Batafogo tem para o ano que vem. Um abraço aí, manda um abraço para a Big Paula aí. Valeu. Tá certo, um grande abraço para a Big Paula aqui na Bradesca Esportes FM e o torcedor participando por aqui na rádio do seu esporte. Tem mais participação por aqui em 91.1. mais uma para finalizar, arrematar a nossa área. João, bota bom dia, quer dizer. Saudação, rio-negra. Vem cá, só semente para o Vasco que encheu o estádio, botar 10 reais, aí vai botar 50 mil para pagar milco, aí toma uma pancada se o Ceará não sobe. Vai ser um milho século, hein? Tamo junto. Essa semana eu vou rir muito ainda. Saudação, rio-negra. Valeu. Engraçado que a galera não quer que o Vasco suba, né? É impressionante isso, né? Teoricamente deveria ser a torcida do torcedor para o acesso para ter mais um grande na Série A. Chegamos ao final do programa aqui na Bradesca Esportes FM. Muito obrigado, torcedor, pela sua participação. A galera, quem não entrou o áudio hoje, amanhã tem espaço também na Rádio Seu Esporte. O Adriano de Petrópolis ligado aqui também em 91.1. E o Leco também por aqui. Todo mundo na Rádio Seu Esporte. Valeu, galera! Fui!